Viver organizando o diamante, intuindo sua face e o escondendo. Tratá-lo com ternura castigada, nem mesmo no deserto suspendê-lo. Mas viver consumido da sua graça, obedecer a esse fogo frio que se resolve em ponto rarefeito. Viver do seu silêncio se aprendendo, não temer sua perda em noite obscura. E do próprio diamante já esquecido, morrer do seu esqueleto esvaziado. Para vir a ser tudo, é preciso ser nada. Viver do seu silêncio